Como você já sabe agora o canal do Negão tem uma parceria com a Casa do Skatista A Casa do Skatista agora é mais um parceiro meu junto a Skate dos Sonhos, certo? E tanto na Skate dos Sonhos quanto na Casa do Skatista Você que fizer qualquer compra você vai ter 10% de desconto O que significa isso? Significa que se você gastar 100 conto tanto numa loja quanto na outra Na verdade você não está gastando 100, na verdade você está gastando 90 Porque você tem 10% de desconto Se gastar 500 você vai economizar 50 conto E como você faz para economizar? É só no final da compra você colocar o cupom do canal do Negão, certo? O cupom da Casa do Skatista está aí na tela agora E o cupom da Skate dos Sonhos também está aí na tela, certo? É só copiar e colar e é nóis E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E hoje eu estou muito feliz Porque hoje é o meu primeiro campeonato em que eu estou correndo como Master Correndo com os caras que eu já vejo andar há milianos Entendeu? Como esse daqui, ó Menino, ó Miliano de Skate Isso é felicidade pra caralho Tá ligado? Tá rolando um amador lá também, ó No Street Mas hoje esse vídeo aqui vai ser só para o pessoal mais velho Só a terceira idade do Skate É nóis Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo É nóis Hoje é um dia muito feliz pra mim Chegando pra encerrar ali a sua volta o Adilho Sansa Agora vai, moleque Vai fechar É, tem um pouco encerrado Salve de Palangera aí, valeu Cadê? Moleque bom, ó Ótimo competidor de São Paulo É o Taíque Formiguinha Olha lá, Formiguinha Cadê ele? Capacete vermelho Já tá na área o Formiguinha Valendo Começando nos slides Lembrando que logo depois dessa bateria Já vai dar início ali a competição no bom Falou? Vai ficar Pra ficar mais fácil Já que o Paulinho tá na área Vai lá, Paulinho Continua que eu tô na ordem O próximo é o Marcelo Colela Ok? Vamos pôr na sequência aí Pra ficar mais fácil pra vocês Colela passou aqui, tá ok? Vai depois do Paulinho, Colela Segura, Paulinho Depois do Colela É o Ramon Vai depois do Colela, ok, Ramon? Colela local Arrepiou ainda uma sequência É o Skate Aê, pode ir, Colela Tranquilo Frontside Line Transfer Backfit Backside B É só aquecimento, beleza, galera? Tô volando na ordem Pra vocês aquecerem melhor Depois é o Alessandro Ligão Beleza? Premiação tá boa, hein, galera? Frontside Nosso amigo Nosso amigo Tch.tch.tch.tch.ch ายLove Fala, Cris Na presa inscrição lá, Cris Tá ok? Vai no Carrera, né? Tris Vamos lá. Ojeira, segura aí por gentileza, depois o negócio... E aí, Pé, ó... Vamos apertar tudo depois. Essa aqui é a virada em Skate Radical, o Circuito Paulista de Skate, organização e realização, federação... Depois dos senhores, é o Anderson. Beleza? Anderson! Lembrando que esta é a terceira etapa válida para o Circuito Paulista, ok? E nona do Brasileiro. É na posição periores. Música Após o Rafael, inicia tudo de novo, beleza? Última volta de aquecimento. Ok galera, por causa do tempo, vamos dar uma acelerada. Atenção os juízes, por favor, se posicionarem. Vingada! Skate Radical, o Circuito Paulista de Skate. Fazer o possível aí, porque a gente está efetuando as finais direto. O tempo está bem complicado, mas vamos lá galera. Tag positivo aí. Boa sorte a todos os atletas. Ramon e o colega aí, vocês estão loucados, hein? E aí? São Paulinho! Aquecimento, beleza? Aproveita bem aí, o Caim. Vai! Vezes sociais, www.facebook.com.br www.fpsk8.com.br Vamos lá, rapaz. Uai! Gostou, tchau, tchau. Gostou, tchau. Cuidado aí, Ramon, para dar chuva, para nos escorregar Depois do Jean, Alessandro e o Lidão, só cuidado, galera Aquece aí, negão, desce mais um aí, para ver se está escorregando a parede Por favor Cuidado aí